Perguntas e respostas. A nossa segunda palestra deste painel chama-se Novos Mapas Mentais, Novos Modelos de Negócios. Ninguém melhor do que o sócio na área de estratégia e operações em serviços financeiros da KPMG para nos ajudar a entender essa transformação, os modos pelos quais ela ocorre e como nossas empresas podem aproveitá-la a seu favor. Sócio da KPMG, empresa que foi nomeada líder em consultoria em transformação digital pelo IDC Marketscape, desenvolveu vários projetos de avaliação de novos projetos e iniciativas de negócio, culminando com a elaboração de business plans e modelos de avaliação econômico-financeira para projetos estratégicos, além de ter liderado projetos de avaliação de oportunidades de negócios por competidores externos, trabalhos de avaliação de empresas e redesenho de processos organizacionais. Graduado em administração de empresas pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, tem pós-graduação no SEAG da Fundação Getúlio Vargas. Chamamos, então, ao palco da Expo Gestão 2018, Oliver Cuninhan. Boa tarde a todos, tudo bem? Eles dizem que, na técnica de falar em público, quando você estiver um pouco nervoso, você imagina a plateia nua. Então, nesse momento, nós estamos tendo um momento bastante íntimo, nós todos aqui. Boa tarde a todos, é um privilégio estar aqui, o evento é espetacular. Algumas coisas especiais já aconteceram hoje. Eu e o Fernando, obrigado, nos conhecemos digitalmente há mais de um ano. Temos vídeos, só eu e dele na internet, falando juntos. Participamos de um monte de grupos, trocamos WhatsApp algumas vezes, e nós nunca tínhamos nos conhecido pessoalmente. Então, isso foi muito legal. Outro comentário que eu vou fazer, não sei se vocês perceberam, mas na introdução, a moça gentilmente inclui um monte de feitos. Esses feitos hoje só provam uma coisa, que eu estou velho. E isso não é uma brincadeira. O meu modelo mental estava velho. Há uns dois anos atrás, eu levei um susto muito grande. Aos 46 anos de idade, já era sócio da KPMG, uma firma renomada, tinha o meu time, estava fazendo os meus números. E o meu chefe, um dos meus chefes chegou para mim e falou assim, olha, tem um movimento de fintech acontecendo, a gente está muito forte nisso no mundo inteiro, eu preciso que você vá dar uma olhada. E eu já tinha ouvido alguma coisa, já estava em algum grau conectado com isso, e fiz essa pesquisa. E eu fiquei muito assustado. A conclusão que eu cheguei muito rapidamente, é que os meus modelos mentais, tudo aquilo que eu tinha feito na minha carreira, e tinha me levado até aquele momento, que eu poderia tranquilamente avaliar como um momento de sucesso, estava vencendo, muito rapidamente. E aí eu tive que fazer algumas iniciativas para desmontar meus modelos mentais. Uma das coisas que eu fiz foi fazer um mestrado em Bitcoin. Porque era o animal, o bicho, a coisa mais estranha e mais distante da minha realidade, que eu pude procurar. Bom, dois anos depois disso, eu estou aqui hoje com vocês, para a gente botar em contexto alguns termos que viraram buzzwords. Transformação digital. Inovação. Tecnologias disruptivas. E eu vou tentar desmistificar isso um pouquinho. O fato é, a mudança é muito grande, a mudança é muito urgente, e a mudança é muito difícil. Mas a gente está complicando um pouco o pensamento. Então, a narrativa de hoje era uma narrativa simples, e vou tentar fazer com que a gente saia daqui, pelo menos entendendo por que é urgente, o que está acontecendo, mais ou menos, e o que a gente pode fazer amanhã. Se a gente tocar nesses três temas hoje, a gente vai ter tido sucesso. Mas o título da palestra de hoje, chamado The Great Rewrite, é uma campanha publicitária que nós da KPMG lançamos no ano passado. E o que ele significa é isso aqui. Nós já passamos da era da inovação. O nosso mundo, as nossas indústrias, estão sendo completamente reescritas. E no final de palestras, no final de conversas, sempre chegam para mim e falam assim, ó, mas são todas mesmo? E às vezes eu reflito um pouco, puxa, será que é tudo mesmo? Eu nunca consigo concluir que não. São todas. Todo mundo está sujeito. Algumas já passaram por isso. Mídia, telefonia, já estão em um estágio bastante aprofundado de transmutação. E empresas sumiram, e empresas gigantes nasceram nesse tempo. A internet do dinheiro vai fazer isso também. Mas tem outros fatores. O que eu queria falar com vocês hoje, é discutir uma narrativa bastante simples. Por que isso está acontecendo agora? Então, antes da gente sair pulando dentro de blockchain, computação cognitiva, indústria 4.0, vamos dar uma parada e falar assim, peraí, o que tem de diferente agora? Depois que a gente fizer isso, a gente vai separar essa conversa em duas trilhas. Uma delas vai ser o seguinte, o que eu já aprendi que os meus clientes estão sofrendo? O quanto estão querendo fazer, e o quanto estão conseguindo fazer a transformação digital, e por que talvez estejam tendo desafios. Depois vamos falar um pouquinho dos desafios de amanhã. A sessão de desafios de amanhã, é quando a gente vai falar sobre aquelas empresas que estão nascendo hoje. A empresa que nasce hoje, para atacar esse problema, ela não tem uma coisa que a maioria dos meus clientes tem, que é um legado. Legado de gente, legado de RP, legado contábil, todos os tipos de legados possíveis. Eles começam do zero. Então, isso dá uma dimensão do tamanho do rewrite. E a gente vai chegar no final, talvez atacando algumas das questões de como que a gente pode encarar esse desafio. Primeira coisa, o que os meus clientes estão dizendo? O que os CEOs, isso é uma pesquisa global, mas inclui o Brasil. Primeiro, 90% dos CEOs têm ciência que as tecnologias digitais vão transformar suas indústrias. E vamos só estacionar o termo tecnologia digital por um momento, porque depois a gente vai voltar nesse ponto. 70% dos CEOs, notem essa aqui, dizem que os próximos três anos serão mais críticos para sua indústria do que os últimos 50. 50 anos. Ou seja, uma época bem anterior à internet. Metade deles acredita que sua empresa não está transformando os modelos de negócio na intensidade suficiente. E 40% acredita que a sua organização está adequadamente preparada para atacar esse problema. O diagnóstico é problema. Mas essa é a boa notícia. O verdadeiro nativo digital, ele adora problemas. Nós vamos voltar nesse ponto. Mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Primeiro, vamos definir o que é transformação digital. Porque eu vou, por aí, eu vejo 200 definições. Eu vou oferecer uma. Eu não vou dizer que a minha está certa. Mas a forma como eu penso na minha é a seguinte, ou na nossa da firma. Esse movimento nasceu com mais intensidade lá por 2010. Os apps. Aplicativos, 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 aplicativos. O app vai dominar o mundo. O app é o ponto de intersecção da companhia com o seu cliente. É um deles, certo? Mas é um importante. Cada vez mais. Ou seja, é no app que você faz uma promessa. E no app, a promessa que você fez foi digital. Ela foi fácil, ela foi simples. Se o app foi bem desenhado, tem muito app ruim. Mas vamos assumir que o app seja bom. Se o app foi bom, ele foi simples de usar, ele foi intuitivo. Não é isso? Muito bem. Agora, o que acontece quando você faz uma promessa digital e uma entrega analógica? Onde o cliente não consegue saber onde está o produto dele, horário de entrega, ele não pode mudar a forma que ele escolheu para receber entrega. Ele não tem nenhuma flexibilidade, ele não acompanha. O que você faz, na essência, é romper a promessa. Ou seja, ser meio digital é quase que pior do que não ser digital em grau algum. Primeira mensagem. Portanto, na nossa visão, a gente precisa entender transformação digital como uma transformação da estrutura inteira. Não é um tema que está restrito ao que a gente chama de front office. A parte da frente da empresa. A linha que conecta com o meu cliente. Eu preciso incluir o meu supply chain digital. Eu preciso colocar todos os meus canais de relacionamento integrados na mesma página. Então, para nós é isso. No nosso mundo, na forma como nós enxergamos transformação digital e o desenho de novos modelos digitais, é olhar o todo. Ponto. Não é uma parte. E o que acontece, o que motiva isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo é uma mudança profunda no comportamento do seu cliente. Hoje, o cliente médio, ele checa o celular 160 vezes ao dia. 160 vezes ao dia. E ele tem uma interação digital que dura, em média, 8 segundos. É fácil perder um cliente em 8 segundos? É muito fácil perder um cliente em 8 segundos. É difícil ganhar um cliente em 8 segundos? É difícil ganhar um cliente em 8 segundos. Os clientes, 60% deles, exigem que o tratamento de uma transação com ele seja idêntica em todos os canais. Não importa se ela começou na agência ou na loja, foi para o telefone e depois para a internet. Você tem que saber o que eu estava fazendo. 80% exige personalização. Personalização em escala, por que existe a segmentação em marketing, um conceito muito importante da década de 90? Porque a gente não conseguia personalizar. No mundo digital, você tem que saber personalizar. Se a gente fizer uma pesquisa na plateia aqui, a gente vai descobrir que talvez 60% usa Android, 40% usa iOS. Eu aposto, eu faria uma aposta com vocês, se a gente coletasse todos os celulares de vocês, cada um deles, por fora é muito parecido e por dentro ele é absolutamente único. Os aplicativos que vocês usam, na sequência que vocês usam, na forma como vocês usam. Isso é personalização. No digital, você não é que dá para fazer, você tem que fazer. Então, essa é uma missão importante. E o que a gente tem que esperar? Primeiro, as iterações vão ser digitalizadas. Todas elas. Mas, uma notícia interessante, 45%, 50%, a gente pode arredondar, ainda vai ter uma carga humana grande. Ah, então, só 50% é digital? Não. Essa interação humana, ela também está alimentada por dado digital. o nosso cliente está mudando radicalmente. Eu chamo esse slide do slide dos clichês. Tem algumas mensagens importantes nesses slides. O Fernando também usou grande parte dessas máquinas. Todo mundo conhece essas marcas aqui. Eu acho que ninguém ia brigar comigo se eu falasse são organizações de sucesso, são organizações vencedoras no mundo digital. Ok. Mas a pergunta que interessa, e é aqui que eu quero perguntar para vocês, é o que faz dessas organizações serem vencedoras? Vocês são capazes de dissecar o que essas organizações têm em comum e me dizer Puxa vida, Oliver, as características são essas? Nós vamos chegar lá, porque é esse o ponto que eu queria trazer para vocês. Eu só quero fazer um pequeno comentário. A gente estava no backstage conversando, eu estava conversando com o Anderson, e a gente estava falando sobre o modelo de negócio de plataforma. A gente vai falar mais um pouquinho dele, já, já. Muitos desses players aqui, se não a sua totalidade, hoje são plataformas. O modelo de negócio é um modelo de negócio chamado plataforma. Ou seja, a velha sequência, fornecedor, produção, distribuição, não segue essa ordem. O fornecedor é cliente da plataforma. Eu faço o onboarding de todo mundo. Mas a gente vai explorar esse conceito um pouquinho mais adiante. antes de pular nessa discussão, eu só queria deixar uma mensagem que me assusta, às vezes, e todo mundo fica muito preso com essa questão do lado sexy da inovação. E esquece o seguinte, me falem vocês, quem é o número dois de cada uma dessas empresas que está aí? Quem é o número dois do Netflix hoje? Quem é o número dois do Alibaba? Número dois do Facebook? Número dois do PayPal? Ou ele é irrelevante, muito pequeno, ou ele não existe. Ou seja, nesse jogo, ou você ganha, grande, ou o teu risco é muito alto. E eu não preciso colocar isso mesmo em vocês. Eu olho para a minha indústria, onde nós, famosamente, somos chamados de Big Four. Não tem espaço para Big Four, talvez. Então, uma das coisas que me dá credibilidade estar citado aqui com vocês, é que eu estou sofrendo as mesmas pressões. A gente está atacando as mesmas questões. Ok, passou o susto, vamos dar uma andada. Quando a gente depura essas marcas, quando a gente analisa esses negócios, e a gente vai procurar a formuleta do sucesso, aparecem quatro componentes. Só que, antes de pular nos componentes, eu só quero fazer uma outra coisa com vocês. Vamos combinar, vamos definir a disrupção digital. de novo, eu proponho, nós vamos ter um monte de respostas, mas eu acho que essa me ajuda muito. Primeiro, uma disrupção digital, ela tem que ser uma mudança em forma e em substância. Ou seja, não basta eu mudar como eu trabalho como eu trabalho. Frequentemente, o que eu vendo muda. O produto em si mudou. é aqui que a gente vê uma Kodak morrendo, caso clássico. Ela não foi capaz de enxergar que o produto dela estava morrendo. Então, a primeira coisa é essa. Forma, forma normalmente são questões de eficiência. Substância, normalmente, são questões de modelo de negócio. O que ocorre quando as novas tecnologias digitais e modelos mentais, eu paro aqui para fazer uma outra análise. tecnologia, eu compro. A gente deve ter um monte de fornecedores de tecnologia na sala. Você faz um cheque, você compra a tecnologia hoje. Se não quiser, não precisa nem fazer um cheque. Você vai no github.com e baixa. Um monte de tecnologia boa, de graça. Só que tecnologia não resolve o caso. O que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, o que a gente não cansa de ver por aí, é que o que realmente produz a mágica é quando alguém com um pensamento completamente novo é viabilizado por uma tecnologia. Aí nasce a Amazon. Aí nasce o Uber. Aí nasce o Facebook. Mas vamos lá. Então, criam novos modelos de negócio com proposições de valor que desafiam a escala. A discussão de escalabilidade no mundo digital é central. se o Airbnb resolve entrar num mercado novo, ler esse país novo, amanhã, quanto tempo ele leva? O tempo de traduzir o conteúdo. Basicamente. Se um grande grupo hoteleiro, qualquer um que se escolher, resolver montar um hotel novo, quanto tempo leva? 24 meses? 12? 36? Não sei. Para ter um. a questão de escalabilidade é nativo ao ambiente digital. Então, com essa definição de pano de fundo, o que a gente enxerga? Primeiro, essas organizações são todas o que a gente chama de asset light. Elas são leves em ativos. Ah, olha, elas não têm ativos. Não, não, não. O que isso significa é que elas são capazes de crescer independentemente da sua capacidade de investir em ativo. Eu posso ou não investir em um ativo, mas eu posso crescer independente dele. Viu o exemplo que eu dei do Airbnb. Primeira coisa. Segunda coisa, eles são ricos em dados. Vou contar uma historinha breve. Fui visitar um grande produtor de aço na Argentina, um dos maiores players globais. O CIO entrou na sala, sentou com a gente e nos deu uma aula de indústria 4.0. Porque eu já botei todos os meus fornecedores no meu IRP, já botei todos os meus clientes no IRP, eu uso drone para fazer manutenção de fábrica, a gente já está experimentando com impressora 3D, e a gente falou, pô, fantástico, legal. Ele falou assim, só que eu só tenho um problema. Ele falou, o que foi? Ele falou assim, eu tenho uma montanha de dados e eu não sei o que fazer com isso. ou seja, a indústria 4.0 está longe de ser a solução de digital transformation, de transformação digital. É um componente. Porque você precisa ser capaz de ler. Tem uma história muito interessante do Dropbox, que eu estava lendo hoje de manhã. O Dropbox atingiu o valuation de 10 bilhões de dólares muito rapidamente. Todos conhecem o Dropbox, o aplicativo de armazenagem na nuvem. E atingiu o valuation de 10 bilhões de dólares muito rapidamente. Aí ele testou dois produtos novos e foram um fracasso. Eles não escalaram. Não tiveram a escalabilidade de milhões de assinantes. E foram fazer uma autópsia de por que eles fizeram, o termo é sunsetting, eles aposentaram os produtos. E a conclusão foi que eles não estavam ouvindo o mercado. O mercado não queria aqueles produtos. Ou seja, até um nativo digital, uma organização que nasceu no ambiente digital, cometeu um dos crimes maiores. A questão é, conecte o dado. O problema é o seguinte, você também fazer só isso não basta. A mesma coisa que você ouvir música, mas não conseguir dançar. Porque o que interessa é você fazer o próximo passo, que é conectar com o seu cliente. Se você está recebendo esse volume de dados e não é capaz de fazer com que você se adeque ao ritmo do seu cliente, nós temos um outro problema. Nem adianta ter os dados. Eu vou colocar daqui a pouco, mas é nesse ponto que eu costumo fazer uma primeira colocação. Você já tiraram um tempinho para olhar a missão estratégica da Amazon? Eu recomendo. Eu vou colocá-la aqui daqui a pouco, mas na essência, o que ela diz é que a Amazon quer ser uma empresa especialista na experiência online dos seus clientes para qualquer coisa que eles queiram comprar. Aí eu pergunto, qual é o produto? Qualquer um. Qualquer um. isso explica porque quando a Amazon anuncia, não sei quantos de vocês acompanharam isso, que vai entrar no mercado de saúde nos Estados Unidos, os players, os incumbentes, quem já navegava no mercado de saúde, as ações caíram em média 5%. 5% no dia. Mas espera aí, o que é a Amazon que não entende de saúde? O Bezos mesmo admite nada ainda. Mas do que ela entende? De usar dados e aplicá-los obsessivamente à conexão com o seu cliente. E essa é a luta. Quem controla o mindset do meu cliente? Em que lugar eu ocupo na cabeça dele? Essa é a grande mensagem aqui. E o meu favorito, o meu favorito é o quarto. Até porque a gente vai dar uma mergulhadinha neles, que são os modelos de plataforma. Esse tem se mostrado a grande barreira cultural que eu falo com meus clientes. A gente tem tido dificuldade de romper a cadeia mais tradicional, que a maioria de nós construiu a carreira inteira nela. Eu compro um insumo, eu produzo, fabrico um produto e eu distribuo. Eu posso até terceirizar um pedaço da minha distribuição e, ao longo do tempo, a gente foi começando a ter um debate sobre o que era estratégico, o que não era. Mas, fundamentalmente, a gente controlava verticalmente essa cadeia. Amazon não. Hoje, um fornecedor entra na plataforma da Amazon para fazer uma venda para o cliente dela. E modelos de plataforma escalam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui tem uma comparação. A gente pode considerar que aquelas duas colunas do lado direito são escalas de valor. E eu comparo o primeiro, o Instagram com a Kodak. Se você olhasse o balanço da Kodak, você ia ver que 80%, talvez 90%, fossem ativos fixos. E uma outra parte era a infraestrutura de tecnologia. Se você olhar a estrutura de valor do Instagram, o ativo fixo, quase nada. A infraestrutura tecnológica é uma outra camada. O valor da rede, da comunidade, já ocupa um componente substancial. E a capacidade de gerar dados e consumir dados é, de longe, o componente mais valioso dessa equação. Interessante. O Instagram, em 2010, valia 1 bi, com 13 funcionários. No auge, a Kodak valia, tinha 150 mil funcionários e valia 30 bi. A relação de valor para um funcionário fica meio óbvia. Se a gente fizer essa comparação para o Airbnb, a lógica é exatamente a mesma. E esse é o poder do modelo de negócio de plataforma. O Marriott, em 1927, tinha o pico de 226 mil, aliás, foi fundado em 1927, atingiu o pico de 226 mil funcionários, valendo 35 bi. O Airbnb, fundado em 2008, em 5 mil funcionários, avaliado em 31 bi. O que vale? Ativo fixo? Fábrica? Estoque? Lamento. Não. Não vale. E eu aposto com vocês que a maioria das empresas que estão representadas nessa sala hoje tem uma riqueza de dados importante acontecendo na sua plataforma de transação. Só que ela trata isso exatamente como tal, como uma transação. Ela não entende que ali é um duto de petróleo que, se a gente extrai, refina, esse é o efeito que acontece. Um outro exemplo. Tem uma plataforma chamada Quirk que me encanta por duas razões. Primeiro que ela resolveu romper a cadeia de valor mais tradicional que a gente conhece. Desenvolver produto, produzir, marketar, vender e consumir. O processo, em média, levava de 18 a 24 meses. Com uma taxa de sucesso histórica de em torno de 50%. O pessoal do Quirk chegou e falou assim, nós vamos montar uma plataforma e nós vamos trazer cada componente da cadeia e nós vamos distribuir. Ficou mais ou menos parecido com esse desenho aqui. Desenvolvimento de produtos era compartilhado, o marketing era compartilhado. Eu desenvolvi um produto, qualquer um poderia, a Quirk produziria, alguém terceiro poderia fazer o marketing e outro ainda poderia fazer a venda. Muito bem. foi um sucesso de performance. Eles chegavam de ideia a produto em quatro meses. Disruptivo, sem dúvida. O que aconteceu com a Quirk? Quebrou. A Quirk quebrou. Não é porque você automaticamente digitalizou que você resolveu seus problemas. Essa é outra mensagem. A Quirk não entendeu que o componente de produção, que era o filé da cadeia, ela tinha ficado meio gulosa, ela falou, vou guardar só para mim, não vou dividir com ninguém. Então, ela puxou, não escalou. Ela relançou, faz dois anos, e ela falou assim, qualquer um pode entrar na minha plataforma, desenhar um produto, alguém pode bidar para construir o produto, para vender ou para marketar. E, quando esse produto for vendido, todos nós dividimos a receita. 303 mil invenções na plataforma, 1,2 milhões de membros, 2,1 milhões de contribuições e 10 milhões de dólares, 11 milhões de dólares em royalties pagos. É um conceito interessante, o modelo de plataforma precisa ser explorado. A pergunta aqui é, como é que o seu negócio vira plataforma? Essa resposta, às vezes, não é óbvia, mas tem algum modelo aí. Então, está bom. A gente já meio que discutiu o conceito de transformação digital, a gente passou por alguns conceitos de o que os grandes vencedores demonstram como componente do seu modelo de negócio. Agora, vamos discutir atributo. Para nós, é muito simples. A empresa digital obrigatoriamente tem que ser ágil. Obrigatoriamente. Você tem que ser capaz de mudar de direção muito rapidamente. não é uma característica da maioria dos meus clientes tradicionais. O legado é muito pesado. A forma como a gente sempre trabalhou é muito pesada. Mas o legado mais pesado é a cultura. Ele tem que ser ágil, ele tem que inovar. O que a gente chama de inovação é criar um modelo de negócio novo. É achar um modelo. Tecnicamente, a gente chama de modelo de captura de valor. Novo. Mas olha a escalabilidade. Esse é um quadro relativamente conhecido, mas o rádio levou 38 anos para atingir 50 milhões de pessoas. A televisão levou 13. O iPod levou 4. iPod, produto morto. A internet, 3 anos. O Facebook, 1 ano. O Twitter, 9 meses. O Angry Birds, 35 dias. E o Pokémon Go, 8 horas. Para atingir 50 milhões de usuários. Um modelo de negócio digital escala assim. Puxa vida, Oliver, eu tenho uma fábrica, eu vou conseguir escalar desse mesmo jeito? Não. Mas a minha pergunta é, qual é a discussão de escalabilidade relativa que você precisa ter? Esse é o grande ponto. Bom, aqui um pouco de concentração a gente passou. E os meus clientes, o que eles estão me dizendo hoje? Olha, a gente faz uma pesquisa por setor mundial, esse aqui é o dado agregado total. Mas 41% dos CEOs com quem nós falamos completaram algum programa de transformação de negócio nos últimos dois anos. É uma estatística alta. Alguns setores são muito mais altos. 60% sentem-se capaz de projetar um sólido futuro operacional. 62% sentem-se capaz de conduzir melhoria contínua no seu modelo de negócio. Mas, espera aí, se isso é verdade, por que só 12% tiveram resultados ótimos com seus programas de transformação? Por que 80% tiveram resultados iguais ou abaixo das expectativas? e por que que a maior parte não sente que é capaz de alcançar os benefícios esperados? Ou seja, está doendo transformar. E é difícil mesmo. A pergunta é por quê? Por que que a gente não está conseguindo transformar? E a gente foi perguntar também. E a resposta que vem é a seguinte, eu não consigo executar. 83% diz que não é capaz, não consegue executar. O que mata a capacidade de execução é o dia a dia. Mas tem um símbolo até mais fácil que eu pergunto para vocês, especialmente os CFOs na sala, os financistas da sala. Qual é o tamanho do orçamento alocado para transformação e inovação? Normalmente é desse tamanzinho. Ué, como é que você espera um resultado diferente? Seria até engraçado ter um outro resultado. 40% não consegue entender a complexidade do modelo operacional. Isso é uma verdade. Eu faço, eu super simplifico o tamanho da missão. 30% nos dizem que são incapazes de inovar. Eu não consigo romper o modelo mental. Essa é uma admissão muito honesta. O quarto é um dos meus favoritos. Porque eu acho que o quarto, que é a falta de conexão cultural com capacidade de transformar, explica, na verdade, os outros três. Eu tenho certeza disso. E aqui tem um que eu gosto muito de parar para discutir o seguinte. Volta naquela conversa sobre tecnologias disruptivas. Não, porque tecnologia disruptiva, tecnologia disruptiva, blockchain cognitivo. Eu estou pouquíssimo interessado em qual a tecnologia. Uma tecnologia, por si só, não faz nada. eu estou interessado em problemas. Lembra que eu falei que a gente gosta de problemas? É isso que eu quero. Eu quero um problema suculento, grande, valioso para resolver. Misturando tecnologias. A grande quantidade de projetos que a gente tem feito, a gente tem usado mais de uma na mesma solução. Então, como é que alguém vem dizer, pô, vamos botar RPA, robotização em tudo. Sou um consultor de robotização. Então, você é um consultor de uma perna só. Você não vai resolver tudo com robotização. Cuidado. Para a tecnologia, de repente, a tecnologia vira martelo. Para martelo, tudo é prego. Se você precisar de alguma coisa para usar como chave de fenda, você não consegue. A gente está muito mais focado. E uma transformação que começa com uma tecnologia em foco, ela tem duas vezes mais chance de falhar. Isso é fato. foquem nos seus problemas de negócio. Resolvam as questões que vocês têm que ter para se tornarem ágeis e se aproximarem dos seus clientes. Legal. Vamos lá. O meu tempo vai acabar. Eu tenho um monte de coisa para falar. Eu vou pular isso aqui que não é tão importante. Beleza. O que a gente aprende sobre quem não tem esse legado? Bom, são pessoas, são empresas capazes de romper aquela cadeia que a gente já vinha falando. Eu decido em qual mercado eu vou alocar capital. que não precisa ser o mesmo onde eu vou fazer a distribuição. Eu posso atuar como um distribuidor num espaço, ser um alocador de capital num terceiro espaço e vender meus produtos ainda num outro. Essa capacidade mental de romper a cadeia de valor é muito importante. Missão da Amazon. Nossa visão é ser a empresa mais centrada no cliente da terra. Construir um lugar onde as pessoas possam encontrar e descobrir qualquer coisa que possam querer comprar online. e mesmo online já está caindo porque já tem loja física da Amazon. Esse é um computador que viria assustar qualquer um. Quem tem que ficar com medo da Amazon? Todo mundo. Porque ele é obcecado no cliente. Agora, não dá para falar só de startup. As big techs são grandes fontes de inovação. Eles têm capacidades muito grandes. Na verdade, a mensagem desse slide é o seguinte. A gente tem uma parceria com o grupo Eurasia, que é um grupo de análise geopolítica. Eu estava com eles nos Estados Unidos há pouco tempo atrás e a gente está bolando um produto para trazer para o Brasil porque o fundador do grupo Eurasia me falava que desde a Guerra Fria risco geopolítico não deveria ser um item um ou dois da agenda do CEO. Porque depois da Guerra Fria ele devia cair para sete ou oito. Tinha um probleminha ali no Oriente Médio, um outro aqui, outro acolá, mas basicamente era isso. Com a plataforma Fanga, Fanga é aquela slide que o Fernando mostrou, só que a gente adiciona mais um. Facebook, Amazon, Google, Microsoft e Apple, você tem a plataforma digital ocidental. Com Alibaba e Baidu, você tem a plataforma chinesa. Esses caras são digitalmente nucleares. E tem esse poder. Tanto que eles entram em todos os mercados. Aqui eu separei Google, Apple, Facebook e Amazon. E todos eles têm produtos em telecom, em saúde, em varejo, energia, mídia, financeira e mobilidade. São competidores reais. O paradoxo do pinguim. Tem gente que teima comigo. Tem gente que acha que pinguim voa. Pudim não voa mesmo. Pinguim, esquece. Não adianta o pinguim fazer mais força com a asa. Bater mais rápido. Pinguim não voa. Ponto final. Só que tem um monte de cliente meu que quer virar ágil, rápido, e falar, não, 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 mas, pô, tem que investir em tecnologia? Eu tenho que transformar a mão? Não, não, eu não quero. Então, a gente tem que sair um pouco da esfera de hierarquia, padronização, especialização, redução de custos, planejamento e controle, e migrar para a demanda por transparência, novos produtos, desintermediação, metodologias ágeis, pensar em ecossistema, que é algo central. Gente, pinguim não voa. É simples. E a barreira cultural, que é monumental. Monumental. As organizações não têm uma estratégia clara do que a digital. A maioria com quem eu converso, a sua primeira estratégia é Indústria 4.0. Eu vou digitalizar o que eu já faço hoje. não vai proteger de quem vai roubar seu almoço. Você vai ganhar 20, 30% de EBITDA. Você vai gerar caixa. E se você for inteligente, você vai usar essa caixa para dar os próximos passos. Mas não é o suficiente. A cultura organizacional não consegue ter agilidade intelectual. Isso aqui está muito associado às métricas das organizações. Eu tenho um problema com o disruptivo. Putz, não mexe muito no queijo aqui porque o chefe não gosta. Ele está acostumado. A verdade é uma só. Se você não está incomodado hoje como gestor e como líder, eu lamento, mas você não está se mexendo rápido o suficiente. Se você está confortável em qualquer nível, você tem um problema muito maior que você imagina. E aí, se você fica... tem uma frase que eu adoro, que foi dita pelo Emelt, da GE. As pessoas não querem comprar produto de empresa antiquada, ninguém quer trabalhar em uma empresa antiquada e ninguém quer investir em uma empresa antiquada. Não faz sentido. E às vezes a gente vê muito isso. E você certamente não vai recrutar o talento. Você não vai recrutar o talento. E muitos não entendem a capacidade que o mercado hoje pede de você cooperar, jogar aberto, conectar muito rápido com gente que pode complementar a sua oferta. Então, quais são as lições aprendidas? Primeiro, a gente precisa tomar risco. Você não inova sem experimentar. E você não consegue criar uma cultura de experimentação sem saber que você não vai errar. A cultura Six Sigma tem uma máxima. Não se admite falha. Failure is not an option. Eu lamento. Se você viver com essa máxima, você nunca vai inovar. Ponto final. Você vai fazer melhorias contínuas. Dois. Você precisa aceitar que a máquina ela é melhor em tirar o dado do ponto A e levar para o ponto B e fazer conta mais rápido que gente. Aí eu entro na área financeira dos meus clientes, na área de tributos, 90% do tempo está sendo dedicado a produzir dado. Nós já combinamos que quem faz isso melhor é a máquina. O que nós estamos insistindo? Gente está lá para analisar, pensar, agregar valor. Já falamos sobre a obsessão do cliente e começar a usar métodos Lean, conceitos de MVP, times mais flexíveis dentro da organização. Então, falamos dos desafios de ontem com aquelas estatísticas, já discutimos o que o mercado novo está fazendo, por que ele é independente. a primeira coisa que eu entro quando eu entro em uma reunião com um cliente meu e falo assim, tá bom, você está fazendo uma transformação digital, tá bom, deixa eu conhecer seu time. Entra todo mundo em uma sala, eu começo a olhar, 80% das vezes eu chego à mesma conclusão. Cadê o nativo digital? A mesma galera que fez todos os planos estratégicos de antes estão lá. Gente, a gente precisa trazer os nativos digitais, precisa romper o modelo de oxigenação intelectual. Então, a gente precisa do ativo de negócio. Não é que o pessoal do business antigo está fora, claro que não, eles conhecem o negócio. É bobagem achar que tudo é novo, que se joga fora todos os conceitos. Isso é bobagem. A gente precisa deles na mesa, mas a gente precisa também de gente capaz de pensar de uma forma completamente nova. E a gente precisa com a liderança comprada. Se isso virar uma iniciativa cosmética, passa a ser o que eu chamo de porco de batom. Porco de batom, eu canso de ver porco de batom por aí. O que é um porco de batom, Oliver? Eu chego em uma organização e ele fala assim, não, aquele ali é o nosso canto de organização. Tem puff amarelo, verde e roxo e uma galera de bermuda. Olha, se o seu KPI de inovação for puff colorido e bermuda, quantas pessoas de bermuda, a história está incompleta no mínimo. Outro conceito que eu acho muito fundamental, um dos mais centrais que a gente tem visto ultimamente. a gente está muito acostumado a consumir tecnologia como ferramenta. Compra um ERP, compra um CRM, automatiza perto do negócio. O que o mundo digital faz, que a gente não tinha a chance de fazer antes, é usar a tecnologia como estratégia. Tem que ir para o miolo do negócio. Não basta estar na mesa do CIO, tem que estar na mesa do CEO. É fundamental. E eu gosto de dividir um pouco a conversa nesses três níveis, porque é muito importante digitalizar. É muito importante automatizar. Porque isso vai gerar caixa, vai reduzir custo. Mas não basta. Eu preciso pegar aquela montanha de dados, aquele dinheiro que sobrou e criar um novo modelo de engajamento de cliente. É o que eu chamo de nível 2. A gente começa a pensar em novos modelos de engajar o cliente. E também não basta. Porque se acontece alguma coisa como aconteceu com a Kodak, onde o produto vai mudar, não adianta eu estar engajado com aquele cliente. Já precisa estar pensando em um novo modelo de negócio. Então, eu preciso usar a potencialização dos outros dois níveis para ir para o terceiro. Agilidade mora muito no primeiro nível. Olha, é um ou outro? Não, são os três. E talvez nem nessa sequência. Mas eu vejo as pessoas misturando o conceito de digital. E também não estou oferecendo o que eu chamo de definitivo, mas nós temos funcionado assim. Aqui, as empresas mais valiosas do mundo. Em 2007, nós tínhamos quatro petrolíferas, três bancos, um conglomerado, uma montadora e uma empresa de software. Em 2017, nós tínhamos cinco empresas digitais, um banco, dois conglomerados, uma petrolífera e uma fármaco. E eu te garanto, nos próximos dez anos, a lista vai ser completamente diferente. Vocês conhecem as exponenciais? Quem conhece GitHub? Airbnb, todo mundo conhece. Uber também. Indiegogo, já é uma marca que alguns conhecem, outros não, de crowdsourcing, crowdfunding. Alphabet, Alphabet é Google. Quark, está aí. Kaggle, Kaggle faz competição de data analytics em plataforma aberta. Nós perdemos uma proposta para a Kaggle, porque eles resolveram um algoritmo de resseguro com uma velocidade muito maior e qualidade muito maior do que qualquer um player único poderia fazer. Pinterest, Reddit, eu uso esse slide para, assim, a gente tem que romper o paradigma de quem é que eu estou seguindo. Não são os mesmos suspeitos de sempre. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. E eu falo isso muito do coração. É muito fácil subir aqui e dizer, olha, gente, vocês têm que fazer isso. O fato é que a KPMG está encarando esse desafio de forma bastante frontal. A gente está revendo profundamente a forma como a gente opera. Nosso modelo histórico tinha limitações de escalabilidade e nós estamos atacando isso. É um momento que todos nós compartilhamos. Se a gente deixar a oportunidade passar, vai ficar doído. Se a gente aproveitar o pouco que a gente aprendeu, a gente vai decolar. Vai decolar. Espero que tenha sido útil. Estou à disposição para a pergunta para a próxima etapa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.